É o swing viu Assim ó E pra que, pra que Eu fui abrir Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu se escuto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Na sala, na sala, na hora, na hora, hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Deitada, pelada, a noite que é varada Esperando pra jogar Quem quer largar não passa, a noite acordada Deitada, pelada, a noite que é varada Esperando pra jogar E quer tapa, 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 varada É pra tocar no palidão Alô, faz um som É o Swig E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no Lê Eu fui abrir o ódio dela no Lê Assim, ó Prostituto, longa, muda, não vale nada Chibitana e sacanada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, não sabe nada Não é a verada Hoje a gente larga Quem quer longa não passa A noite aguardada, deitada, pelada A noite quebra nada Esperando pra jogar a rava Quem quer longa não passa A noite aguardada, deitada, pelada A noite quebra nada Esperando pra jogar a rava Eu disse assim, ó Tapa, 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 tapa a varada Ela, ela quer jogar a rava Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Ela quer jogar a rava Chama! É o swing, ganho do Júlio É o swing É pra tocar no palidão Atualizo É o swing, ganho do Júlio É Manoel, cantou Assim, ó Se tu não quer com nós não tem miséria Tenho meu contato em reserva, mulher Zé, você não faz ideia De como é a sentadinha dela E tu é uma cindela Mas isso não que é no golfinho dela É bloco e bloco nela no contato de reserva Alô Lúcia, chega! E se tu não quer com nós não tem misé Tem mil contas de reserva, mulher Você não faz ideia De como é a cidadinha dela E tu é uma cindela Mas eu sou louco é no corpinho dela É bloco e bloco nela no contato de reserva Alô Lúcia, é um som! É o Suíga! Em nome de Fabrício Marcelo, é o Sendebê! Alô Lúcia, é o Samba Tija! Chama a mano! É o Suíga! Chama a Alô Estranha, é o Suíga! Eu levanto e então divulgações Alô Rebeca, tamo junto né Rebeca? Eu tô correndo do amor e nem sempre quero baixão Não quero aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi e mais boca pra beijar Hoje eu tô solteiro e solteiro eu vou ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Alô, Carol, solteira não vai ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, Rebeca Todo dia eu tenho uma boca pra beijar É o Swing É pra tocar no parede não, é Alô, Rebeca É o Swing É o Swing É o Swing É o meu maior cantor Eu tô correndo do amor e nem sempre quero paixão Não quero aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi e mais boca pra beijar Eu quero ser solteiro e solteiro eu vou ficar Eu tô correndo do amor e nem sempre quero paixão Não quero aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi e mais boca pra beijar Hoje eu tô solteiro e solteiro eu vou ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar É o Swing É o Swing É o Swing Fica em barão Improvisa, Improvisa Isaac Chama Foi só aquecimento Chama E essa daqui é nossa, viu? É o Swing Ela e a amiga dela me chamando pra trenzar Ela e a amiga dela me chamando pra trenzar Botar o calma redonda pra gente se amar Botar o calma redonda pra gente se amar Elas perguntaram se eu vou aguentar Eu disse, calma aí novinha, que eu vou te falar O barão é assim, não mexe o quem tá quieto Eu não posso recusar Puxando o cabelo, tapa na raba Eu disse, toma vai, safada Puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai Puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, safada Toma vai, safada Toma vai Puxando o cabelo, tapa na raba Eu disse, toma vai, safada Puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai Puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, safada Toma vai, safada Toma vai É o Swing L e a amiga dela me chamando pra transar L e a amiga dela me chamando pra transar Botão com uma redonda pra gente chamar Botão com uma redonda pra gente chamar Ela se perguntar se eu vou aguentar Eu disse, calma aí novinha que eu vou te falar Com um baralho assim, não mexe com quem tá quieto Eu não posso recusar Puxando o cabelo, tapa na raba, eu disse Toma vai, safada, puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, safada, toma vai, safada Toma vai, puxando o cabelo, tapa na raba, eu disse Toma vai, safada, puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, puxando o cabelo, tapa na raba Toma vai, safada, toma vai, safada Toma vai, toma vai É, é o swing, é o swing Fique bem, chama Alô, pésão só, pésão só Em nome de Felício Marcelo E me chamou no asa Querendo se envolver Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Então me diz novinha, o que você vai querer Então me diz Juliana, o que você vai querer E me chamou no asa Querendo se envolver Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Então me diz Juliana, o que você vai querer Então me diz Assim ó Alô, pésão só Alô, pésão só Alô, pésão só Jaqueline, divulgações É o swing E me chamou no asa Querendo se envolver Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Então me diz novinha, o que você vai querer Então me diz Juliana, o que você vai querer Me chamou no asa Querendo se envolver Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Então me diz Juliana, o que você vai querer Então me diz novinha, o que você vai querer Se bota de fonte já tá pingando o bumbum Se bota de fonte já tá pingando o bumbum Alô, pésão só Chama Alô, pésão só Alô, pésão só É pra tocar no quaredão, hein É o swing E não quero mais namorau E tá chegando carnaval E tá chegando carnaval E o que eu fiz com minha ex Alô, pésão só O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Sarra E o nosso sentimento é só um grupo de pagode E o nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Saudade e volta Saudade e volta Saudade e volta Tá me ligando em só da chama da perdida A maquiagem borra quando você chora Saudade e volta Saudade e volta Saudade e volta Isso cê não porta Volha novinha ainda Quem gostado de uma tripe Não sei se é gostosa ou é eu que já tô bim Quando eu chego no pisele Procuro logo uma checa Eu gosto de uma checa Porque a checa me libera Eu gosto de quase o quase a vez Com mais de quase um axé Bonho tá fundido e eu pego a prisão perpétua Bonho tá fundido e eu pego a prisão perpétua Bonho tá fundido e eu pego a prisão perpétua Eu gosto da checa Alô, Meli, Mineira Eu gosto da checa A checa me libera Eu gosto da checa A checa me libera Eu gosto da checa A checa me libera Chama! Rap é tocar no paledão Novinha, ingressante Quem gostado de manter Não sei se é gostosa ou é eu que já tô bim Quando eu chego no pisele Procuro logo uma checa Eu gosto de uma checa Porque a checa me libera Novinha, ingressante Quem gostado de manter Não sei se é gostosa ou é eu que já tô bim Chego no pisele Procuro logo uma checa Eu gosto de uma checa Porque a checa me libera Eu gosto da checa 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 A checa me libera Vem! É pra tocar no paledão Chama! É pra tocar no paledão É pra tocar no paledão É pra tocar no paledão Chama! Lá atrás das mesas Lá atrás É sexta-feira, dia de tomar uma Eu já tô embresado, eu tô embriagado É curtição, parrada e paledão É chaca do papai É sexta-feira, dia de tomar uma Eu já tô embresado, eu tô embriagado É curtição, parrada e paledão Alô Felipe H Assim ó Eu disse bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Pode vir, vem ser bem Todo mundo vai Bora tomar uma pra dançar E bora tomar uma na chaca do papai 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 Pode vir, vem ser bem Todo mundo vai Me liga e tá demais, tá todo feio É o Suígue Alô Tamim Dia de tomar uma eu já tô embresado Tô embriagado É curtição, parrada e paledão Hoje a festa é na chaca do papai É sexta-feira, dia de tomar uma Eu já tô embresado Tô embriagado É curtição, parrada e paledão Assim, ó É o Suígue É o Suígue Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Pode vir, vem ser medo Todo mundo vai Eu disse Bora tomar uma na chaca do papai 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 Pode vir, vem ser medo Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Então desliga o celular, mas pode até ser liso Mas nós tá meio no chão, se não gosta da minha cara É do meu jeito debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado É do fascínio debochado, 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 debochado Fascínio debochado, hein É pra tocar no palidão Esperando o seu namorado dar uma brecha Valeu que ele tá estranho com você Ultimamente só falta pau do bebê Ainda desse jeito não merece um vacilão Se ele te der um pó, eu vou te dar o meu colchão Caso certinho, ele riu doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Deixa ele sofrer enquanto nós já se divertimos Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Deixa ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Sabe que ele brigou em umas vozes com você Ultimamente só tá apostando, vai Ele não é desse jeito não merece um vacilão Se ele te der um pó, eu vou te dar o meu colchão Caso certinho, ele carentinho, doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Deixa ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Alô Cristielli, faz os teus ex sofrer enquanto tu se diverte Cristielli, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Faz ele sofrer enquanto você se diverte